Fala rapaziada, hoje eu vou trazer um review especial fora de data, porque esse é realmente muito especial, tá sobre a carretilha Concept A3 da Terry Fishing, pensa uma parada top, essa carreta aqui é a coisa mais top que eu já pedi pra pesqueiro rapaziada, olha que eu tenho muita carreta boa hein, eu tenho a Chrome Big Game, eu tenho o Lexa, eu tenho as Big Games da Marine, vou falar pra vocês, isso daqui é um monstro rapaziada, drag alto, capacidade de linha alta, o animal, se você quiser conferir, amanhã vai sair um vídeo de pescaria que eu fiz com essa carretilha, tá colocando umas situações de mais pauleira, tirar de um dia de baixo de estrutura, pesquei bem na pauleira mesmo que é pra dar trabalho, mostra se a carretilha aguenta ou se ela abre o bico, e pensa uma carretilha de drag forte e macia top, então rapaziada, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho dela pra vocês e se você quiser ir se adiantando, tem um link aqui na descrição do vídeo, se você quer ganhar essa carretilha, clique aqui, tá, concorrer pra ganhar essa carretilha, é só clicar nesse link e fazer o cadastro que você já vai estar participando de um sorteio que eu vou fazer, eu vou falar do sorteio ainda essa semana, tá, mas se quiser ir já se adiantando, pode fazer isso, e vamos sem mais delongas falar dessa carreta que é top, tá, essa é uma carretilha de 8.1 por 1 de recolhimento, e tem um IPT, o que que é o IPT? O IPT é a quantidade de linha que ela recolhe por volta completa na manivela, tá, ela tem um IPT de 93,98, só 94 centímetros de linha que você recolhe por volta completa, uma carretilha muito rápida de 8.1 por 1 de recolhimento, então são 8.1 voltas que o carretilha por volta completa, é muito rápida, rapaziada, e essa é uma carretilha que tem 7 rolamentos, tá, 6 de esfera e 1 de rolete, e o que que ela tem? Chassi feito em alumínio, lateral da manivela feito em alumínio, tá, o carretel dela é um carretel muito fundo feito em alumínio, e essa lateral dela aqui é feita em carbono, tá, chamado carbono torai, que é o carbono utilizado em boings, ela é carbono aeronáutico, essa é coisa de última geração, carbono top, tá, então é um carbono muito resistente, é utilizado em avião, né, que leva pessoas pra lá e pra cá, então tem que ser coisa boa, então essa carretilha tem esse carbono na tampa lateral, tá, essa carretilha tem, ó, manivela feita em alumínio, você tem os quinobs feitos em cortiça e emborrachada, muito bem trabalhados por sinal aqui, ó, com o logo da Terry Fishing, top, top, quinobe muito bonito mesmo, tá, bem confortável, quinobe maior, essa carretilha vem com uma manivela, manivela, por sinal, uma manivela única, você pode trocar essa manivela por uma manivela única de força, tá, então ela é bacana, tem uma outra manivela que vem junto com essa carretilha, isso eu achei muito legal, essa carretilha tem, ó, o guia linha aqui, ó, revestido de zircônio e é chamado sistema Arrow, você pode ver que ele tem um formato diferente esse guia linha aqui, tá, justamente que é pra você ter um arremesso mais longo com ela, tá, então esse guia linha é outra, outra, outro tipo de guia linha diferente do que a gente vê por aí, tá, e as engrenagens dessa carretilha recebem um corte chamado Hamai, tá, é um tipo de corte japonês que faz o que tem mais precisão no corte dos dentes, das engrenagens dela, isso configura o que é uma carretilha mais resistente e mais durável, então a peça em si é mais resistente e mais durável, essa carretilha, ela é totalmente ponto a ponto, tá, ajuste fino ponto a ponto, estela de frição ponto a ponto, e eu vou falar agora um pouquinho sobre o freio centrífugo dessa carretilha, pra abrir ela é muito simples, você tem um botãozinho aqui, apertou esse botãozinho pra baixo, ó, sua tampa lateral não sai totalmente, isso é uma coisa muito boa pra você não perder durante a pescaria, e você tem aqui, ó, um freio centrífugo de disco, tá, com seis regulagens, por serão muito fácil de você trabalhar, muito fácil de mexer, e você tem, na verdade, um arremesso extremamente produtivo, tanto com iscas leves, quanto com iscas pesadas, só uma carretilha de categoria 300, tá, é uma carretilha grande, só que ela tem um arremesso muito bom, fiz testes com massa, e vou falar pra vocês, pra fechar, ó, só fazer assim, virar pra frente, tá fechadinha, e eu fiz testes com massa, essa carretilha arremessa demais, ela é feita pra arremessar iscas artificiais, trunk bait, chedão, então assim, com boia, ela fica animal, com massa, pra iscas mais leves, ela também fica muito boa, esse sistema de freio centrífugo é top, rapaziada, e de linha nela, eu tô com linha já, porque eu utilizei ela pra pescar, de linha nela, você pode colocar 219 metros de 0,33 e 174 metros de 0,37, então cabe muita linha nessa carretilha, ela tem realmente um carretel muito fundo, e ela pesa 298 gramas em média, tá, é uma carretilha como a gente conhece habitualmente como uma big game, uma carretilha de numeração 300, tá, categoria 300, então é uma carretilha maior, mais parruda, o peso tá ok pelo tamanho e pela força dela, e falando em força, essa carretilha tem, você pode usar tranquilamente 30 libras de drag nessa carretilha, se você tiver com linha, conduzente a isso, é claro, tá, com 0,37 não posso colocar 30 libras de drag, mas ó, são 30 libras de drag, e se você travar, foram feitos testes lá fora, ela chega a 36 libras travada, mas aí não é aconselhável, tá, mas ó, de 25 a 30 libras de drag, você pode usar tranquilamente, que essa carretilha é projetada pra isso, e ela toda é, tem uma proteção, a corrosão chamada Ocean Armor 2, tá, então a carretilha inteira, todas as engrenagens, toda a carenagem, tem essa proteção chamada Ocean Armor 2, tá, então ela é extremamente resistente à água salgada, ela é projetada justamente pra isso, e essa carretilha foi desenvolvida pro mercado americano e australiano, pra pescaria de pikes gigantescos, pescaria de musk grande, pescaria de tarpon, então nós estamos falando aí em peixe de 100 quilos, tarpon de 100 quilos, essa é uma carretilha projetada pra esse tipo de pescaria, por isso que ela tem muita capacidade de linha, por isso que ela tem muito drag, e por isso que ela arremessa tanto, tá, e pro nosso mercado brasileiro, as caixas tá vindo agora, eu indicaria ela pra quê? Pescaria de tamba, show de bola, carreta top pra redondos, pescaria na cervadeira, ela vai ficar animal, ela tem 8.1 por 1 de recolhimento, então você precisa tirar a barriga da linha aí, rapidamente, essa carretilha tem um recolhimento rápido pra isso, você pode trabalhar ela na pescaria de peixe de couro, pirarara, pintado, jundia onça, pode pescar tranquilamente com essa carretilha, que ela tem força e estrutura pra aguentar uma pescaria pesada dessa, tá, essa carretilha aguenta, você pode levar ela pro mar pra trabalhar, vamos lá, você pode trabalhar dourado do mar, você pode trabalhar xarel grande, tranquilamente, como falei, tarpon, você pode trabalhar, ela fica bacana, ela vai funcionar bem, você pode levar ela pra Argentina pra pescar dourado, você pode pescar pintados grandes na Argentina, trabalhar com ela no currículo, trabalhar com ela na rodada, carretilha realmente excelente, você pode trabalhar jumping jig com essa carretilha também, tá, é uma modalidade que essa carretilha permite que você trabalhe, você pode trabalhar no rock fishing com essa carretilha, ela também permite, como ela tem esse tratamento top pra água salgada, ela é totalmente indicada pra isso, rapaziada, e se você colocar manivela de força, manivela única, a dela também fica legal pra você pescar peixe de couro, tá, fica uma dica aí, como ela vem com duas manivelas, você vai fazer uma pescaria mais específica, você pode trocar a manivela pra te facilitar a vida, rapaziada, realmente, essa carretilha é muito top, eu ganhei essa carretilha da Hobby Brasil, tá, essa carretilha é minha, minha carretilha de uso, e vocês vão ver, eu uso ela muito por sinal, então eu tô deixando aqui o site da Hobby Brasil pra vocês darem uma olhadinha, e se vocês quiserem conhecer outros equipamentos, além do site eu vou deixar o canal do Will, que é o consultor técnico da Hobby Brasil, meu amigo, eu tô deixando o canal dele pra vocês verem outros modelos da Terry Fishing aí na pescaria de bass, na pescaria de robalo, tem molinetes, vários assim, só equipamento top de linha, tá, essa carretilha é concorrente direto da Shimano, direto da Daiva, vale a pena pra pescaria de peixes grandes, eu coloquei ela a prova e posso falar pra vocês, até hoje, essa daqui é a melhor carretilha que eu já usei em pesqueiros, e vocês vão ver, realmente, eu utilizo ela muito mais, tá, então se você quiser ter a chance de concorrer a ganhar essa carretilha, é só clicar naquele link que eu falei no começo do vídeo, vai lá, coloca seu nome, seu e-mail, ou preenche com Facebook, tá, que você já vai tá concorrendo, e essa semana eu falo direito, carreta monstra, beleza? Espero que tenham gostado, e fica ligado que essa semana tem novidade pra caramba aqui no canal, beleza? Beijo a todos, e ótimas pescarias!